É Você não sabe a força que me faz Por sem você eu já não tenho paz Estou desesperado É, quando saí de casa não imaginei Todo amor que tinha e por que deixei Você naquela hora É, agora o que é que eu faço com meu coração Estou pagando o preço com a solidão E agora Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção É, quando saí de casa não imaginei Todo amor que tinha e por que deixei Você naquela hora É, agora o que é que eu faço com meu coração Estou pagando o preço com a solidão E agora Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Tento me encontrar Tento me encontrar Mas já não tenho direção Tenta perdoar Eu sei que você tem razão Tento me encontrar Mas já não tenho direção Preciso te ver Por favor não me diga não Ficar com você Ficar com você Mas também Com meu coração Como posso esquecer O passado, o presente é assim Sem você meu amor Tá faltando um pedraço de mim Me lembro que a gente fez júrias de amor Para sempre Para sempre Um romance bonito e perfeito Que de repente Você perde o tempo Não dá pra entender Você me pegou de surpresa Não me preparou Minha chama Ainda arde e acesa Não aceito Não quero Tirar você de mim Um amor tão gostoso Não pode terminar assim Não, não, não Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Tchau, 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 tchau Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Tá difícil conviver na solidão Por favor volte pra mim 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 Tô fazendo amor Com outra pessoa Com outra pessoa Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra mim Vai ser pra mim Vai ser pra sempre teu Pensando em você Pensando em você Ou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei me esquecer E depois acabou O ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se pede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Coisa linda Só pensando no teu jeito Eu amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Faço até gostar de alguém Mas é você que eu amo É... Edson Júnior, violões Garoto Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei me esquecer E depois acabou O ilusão que eu criei Já não sei o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se pede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Eu sei que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade, saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Ficou tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Que acabei como eu estou Estou sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Só agora acredito Eu me machuquei Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Ainda estou apaixonado Boa, nosso amor anda meio doente Dando pressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda com dente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Segura Paulinha Essa despedida já não tá com nada Alô, Cacá Sei que você anda bem sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade Diferia nossa relação Já sinto saudade de você No meu coração No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de pensar o tempo Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca E pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Oh, meu amor Cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda bem sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade Diferia nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Tá por fora Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca Chega de plantar loucura 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 Coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tch, 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 tch Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Preciso Preciso De amor Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações wie eu Pura magia Um doce encanto Que aconteceu Foi Tanto amor Em mim Não sei Se eu mereço E se chegar ao fim E mesmo assim eu te agradeço Por me amar, me querer, por me dar felicidade Por sonhar, vou viver e morrendo de saudade Por me amar, me querer, por me dar felicidade Por sonhar, vou viver e morrendo de saudade Foi no domingo que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu Que foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não vê se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim eu te agradeço Por me amar, me querer, por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver e morrendo de saudade Por me amar, me querer, por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver e morrendo de saudade Por me amar, me querer, por me dar felicidade Vou sonhar, vou viver e morrendo de saudade Por me amar, me querer, por me dar felicidade Vou sonhar, vou sonhar, vou viver e morrendo de saudade Podemos sorrir Podemos sorrir Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desata os nós Sabemos agora Em tudo que é bom vem de fora Em tudo que é bom vem de fora E a nossa canção Pelas ruas e bares Nos traz a razão E lembrando palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Existe que impose A força dos nossos pagodes Um samba se faz Prisioneiro O pagado Dos nossos nãudas Um banjo liberta A garganta do corpo São as emoções Alimentando muito mais A cabeça Do compositor Que é no redudo de paz Nascente nas várias feições Amor A se popular A se popular Do nosso Quero ver, quero ver É o povo quem produz o show e assina a direção Tá bonito? Arte popular do nosso show Olha aí É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular, arte popular do nosso show É isso aí minha gente É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular, arte popular do nosso show Arte popular, arte popular do nosso show É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular, arte popular do nosso show Que fazem de tudo pra silenciar É, mas não tem jeito hein A batucada dos nossos tantos É, mas não tem jeito nenhum 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 A batucada dos nossos tantos Ah, vai Esse é o som pra contrariar É, mas não tem jeito nenhum 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 E, mas não tem jeito nenhum É, mas não tem jeito nenhum Não deixe a chama te apagar E o coração vai ser o lugar Não deixe a chama te apagar E o coração vai ser o lugar Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho te apagar E o coração vai ser o lugar E o coração vai ser o lugar E o coração vai ser o lugar Não deixe a chama te apagar E o coração vai ser o lugar E o coração vai ser o lugar Cabelo na testa Sou o dono da testa Eu tenho só dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço um comentário geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom Meu carro é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não diz bem, não diz bem, não diz bem Não diz bem, não diz bem Ele é o bom, é o bom Eu sou o bom, é o bom, é o bom Ele 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 é o bom, é o bom O pagode só morre amanhã Amélia, oh Amélia, você que não tem vaidade Mas que é mulher de verdade, vem mostrar o seu valor Seu favor, me aviso, velho, marho, que o bicho do samba derrubou Espindou, espindou, dorou, 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 fala, viola Tudo com baixo, tambor, tim, 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 chora, cavaco O pagode só morre amanhã André, oh André, calça o seu sapato novo Vem zambar com o nosso povo até a sola se acabar Se acabar, vai chamar o bichinho O samba não pode acabar Espindou, espindou, dorou, dorou, dorou Vão, 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 fala, viola Tudo com baixo, tambor, tim, 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 chora, cavaco Tão, 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 o pagode só morre amanhã Amélia, oh Anélia, sai dessa maracancalha E aqui nessa canaia, vem pro rio, vem samba Vem samba, vem se arrasta o dorelhão Que o samba não pode parar Esquindo, esquindo do 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 Tom, 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 bala, viola Tu, 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 bate o tango Ti, 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 chora, capa Não, 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 o papai só morre amanhã Esquindo, esquindo do 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 Tom, 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 bala, viola Tu, 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 bate o tango Ti, 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 chora, capa Papapara, desutã, o bagote só mora amanhã Bispindo, bispindo dorododo Dolan, dão, bala, viola Tu, 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 faz o tampo Tchim, tchim, characabá Papapara, desutã, o bagote só mora amanhã Bispindo, bispindo dorododo E aí, Mariano! Vamos fazer uma mistura? Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão, né? Solta a voz e traz inspiração. Vamos chegarmos juntos no pedaço? Vamos que vamos! Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Cante o samba, faço coro, me garanto no que faço. Tenho feito de ferro, uma garganta de azul. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Partideiro que se preza, não bebe bebida gelada. Fica com o nariz afimbo e a gata desinflamada. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, véu de abelha e limão. Solta a voz, traz inspiração. Canela em pó com cachaça, é o gavê de limão Solta a voz, traz inspiração Canela em pó com cachaça, é o gavê de limão Quem não canta, não samba, não dança Segura a criança, dizia o fobó Quem não tem cinto, amarra a calça com cipó Quem não canta, não samba, não dança Segura a criança, dizia o fobó Quem não tem cinto, amarra a calça com cipó 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 É, vovó É de amargar Mas vovó tem diploma da vida Especola do mundo, tá? Ela diz que a mulher é sabida e também é bandida quando quer Foi não, rema contra a maré Pra canoa não virar Se passa e não vai a pé Não dá forte pra errar É, vovó É de amargar Mas vovó tem diploma da vida Especola do mundo, tá? É, vovó É de amargar Mas vovó tem diploma da vida Especola do mundo, tá? Quem não canta, não samba, não dança Segura a criança, dizia o fobó Quem não tem sido Amarra a calça com cipó Amarra a calça com cipó Amarra a calça com cipó Pra beber não paga imposto Vou beber até cair Mas o meu bom tira gosto Não esqueço de pedir Pra beber não paga imposto Vou beber até cair Mas o meu bom tira gosto Não esqueço de pedir Pra tatinha fitinha Na torrada um tapete Amendoim torradinho Só pra mim e pra você Se tiver manjubinha E vou comer mais de jeito Carne seca Logo pra mim Coração de galinha E amo ela também Amendoim Amendoim torradinho Só pra mim Só pra mim e pra você Só pra mim e pra você Se tiver manjubinha E vou comer mais de jeito Coração de galinha Coração de galinha E vou comer mais de jeito Traga logo pra mim E vou comer mais de jeito Coração de galinha E amo ela também E vou comer mais de jeito 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 Me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada E hoje em dia Tudo é diferente A mulher independente Procura ter seu valor Porque o homem Dentro da filosofia Nesse vai e vem da vida Enche o peito de amor Me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Me deixa ficar Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada E hoje em dia Tudo é diferente A mulher independente Procura ter seu valor Porque o homem Porque o homem Dentro da filosofia Nesse vai e vem da vida Enche o peito de amor Me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais O padre me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua Nosso amor se acabou Admita a verdade Lua e crua Me deixa ficar Me deixa ficar Pela madrugada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Contra o desamor Eu já sou vacinado e não sinto mais nada E olha o Papa de Maria Oxente, vem comer que é meio-dia, vem comer que é meio-dia. O brasileiro tá no mato, trabalhando noite e dia, ele sente o cheiro do tempero de Maria. O brasileiro tá no mato, trabalhando noite e dia, ele sente o cheiro do tempero de Maria. Vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente, vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, deixa a entrada de lado, vem correndo, vem depressa. Antes passa na lambique, pra cumprir sua promessa, o sino tá batendo, lá no alto da cartela. A comida tá na mesa, quem quer mais tem a panela, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. O brasileiro tá no mato, trabalhando noite e dia, ele sente o cheiro do tempero de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, deixa a entrada de lado, vem correndo, vem depressa. Antes passa na lambique, pra cumprir sua promessa, o sino tá batendo, lá no alto da cartela. A comida tá na mesa, quem quer mais tem a panela, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente. Vem caminhar, e vem comer que é meio-dia, vem caminhar, e olha o Papa de Maria Oxente.